Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Se quiser conferir, vem cá pra ver se aguenta, miro muito bem enquanto você tenta, enquanto mamacita fala vagabundo senta, mamacita fala vagabundo senta, depois fala me tocar não adianta fingir, vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair. Já que é pra tombar, tombei Já que é pra tombar, tombei Já que é pra tombar, tombei Boa noite, amigos e amigas de Facebook, minhas amigas internautas, meus amigos internautas Sejam todos bem-vindos a mais um Chuteiras com Salto com Tainá Domingues É um prazer falar aqui na Pevila Esportes Hoje estamos com grandes nomes no futebol feminino, no mundo da reportagem, parceiro aqui com a gente Nosso amigo parceiro também, já vou apresentar isso pra vocês Então vocês que estão conectando agora, entrem, compartilhem, curtem, façam suas perguntas Façam críticas, façam elogios, o que for, mas comenta aí que a gente quer saber esse feedback, esse retorno que estamos dando pra vocês Tentando fazer a diferença e mudar essa visão que todos têm com a mulher, com preconceitos Vamos valorizar a mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser e respeita as minas, beleza? Lembrando sempre que estamos aqui pra defender essa causa, defender essa mulherada aí Essa mulherada aqui e todos vocês que estão assistindo Vamos nos ajudar, vamos compartilhar, mostra pra todo mundo esse programa Porque quanto mais a gente divulgar, mais chegamos nas pessoas que devem saber que existe esse programa Que existe futebol feminino e deve ser respeitado, beleza? Vou apresentar aqui, vamos começar da esquerda pra direita, pode ser? Vocês estão com vergonha? Desculpa, primeiramente, desculpa galera um pouquinho do atraso Quando estão uns imprevistos aqui, não vou citar quem foi o culpado Mas estamos no ar, então não percam, até o final estamos aí, beleza? Da esquerda pra direita, pede um microfone pra mim Vamos deixar um microfone aqui pras duas e o outro aí, beleza? Pode ser? Aí você tá com o seu, tá com o seu, né? Legal Boa noite, seja bem-vinda, me fala seu nome, sua idade e de onde você é, por favor Meu nome é Rafaela, eu tenho 13 anos e eu sou da Vila Anastácia Levanta pra mim rapidinho Não, vou começar já assim, né? Porque beleza, perdi, pode sentar E você, amiga? É, eu quero passar a miris Isso é roxo ou é? É mais ou menos É o cabelo estiloso, estiloso Tenho 20 anos e sou do Morro Doce, Zé Noeste Isso é uma pinta, é um piercing É um piercing, é um piercing Gente, já tem um piercing na bochecha Tem quantos anos? Desculpa? 20 20, é ninho? Legal Boa noite, meu nome é Erika, eu tenho 20 anos e sou do Morro Doce também Legal Morro Doce fica onde? Desculpa a minha curiosidade Fica depois de Pirituba Depois de Pirituba? Tá explicado porque eu atraso, galera Vamos respeitar, vamos agradecer por ter vindo, né? Nesse horário de pico ainda? Foi triste, fala aí Boa noite, meu nome é Karina, tenho 17 anos e moro no... São Nascente, Zona Oeste também São Vicente? São Nascente São Nascente, desculpa Agora vamos aqui, da esquerda pra direita Essa figura que muitos devem conhecer Está sempre presente nos campos de futebol Nas vardas Nos jogos Está passando aqui no telão Algumas fotos Lá da Rádio Paraty Nossos amigos, nossos parceiros Companheiros de programa Seja bem-vinda, Nath Muito obrigada, Tainá Obrigada ao convite Aos telespectadores Aqui da Tevila É um prazer Eu estava até falando antes É um prazer ter uma TV Que a gente se sinta representado Todos, né? Da sociedade As nossas mídias regionais Que tem um poder muito grande, né? E um programa especial como esse Da gente poder ter voz ativa Quem trabalha com futebol feminino Não só as mulheres Mas os homens também Que trabalham com futebol feminino Acho que tem um papel muito importante A partir do momento que você conhece A modalidade a fundo Então é um privilégio É um prazer estar aqui com vocês hoje Prazer é todo meu É uma honra tê-la aqui Vai ser esse tempo todo Vai estar comentando com a gente Fazendo perguntas Como ela é da área, né? Vai ser um prazer Vou aprender muito com ela aqui hoje Agradeço a sua participação Novamente Obrigada E agora com vocês Pouco conhecido também Quase nada Não é uma mulher Mas representa muitas Que estão aqui, né meninas? Sim, é verdade Gosta muito Todo mundo respeita Tem o maior carinho Marquinhos, é um prazer Tê-la aqui no programa Seja bem-vindo Obrigado, boa noite Desculpa o atraso Da via em Anguera pra cá É longe Eu que agradeço Estava dando oportunidade Para a gente falar um pouco do Serva Falar da Lufa Que é uma liga ainda Amadora Caminhando Mas que Temos já 150 equipes Na Lufa E com dificuldade Sim, falar pro pessoal 150 equipes 150 equipes Feminina Feminina Futebol de campo Futsal e society Então Estamos pretendendo Fazer a nossa primeira Copa Já faz dois anos Que a gente tenta fazer Mas tem então um patrocínio Tudo Quem sabe não sai hoje Aqui o patrocínio Aí galera que está assistindo Vamos compartilhar Para os empresários Enfim Todas as redes sociais Que possam alcançar o máximo Para sair uma Copa Lá na Lufa Futebol feminino 150 times 150 equipes Sensacional 150 equipes Tem seguidores diferentes Ou não Para você ter uma ideia Nós temos equipes De todo local De São Paulo E inclusive Tem equipes da Bahia Que é o Lusaca Da Bahia Tem o Liverpool De Alagoas Que está no nosso grupo Tem um time de Barra Mansa Rio de Janeiro Só que já estão Num nível mais Nível profissional Disputa a série A2 O brasileiro Mas é pessoal Que a gente fez amizade E eles ficam no grupo Para interagir com a gente Trocar ideia Que embora seja profissional Mas a dificuldade Do futebol feminino É igual para todo mundo É igual Não tem apoio Não tem ajuda Então é igual para todo mundo E obrigado E a gente está aqui Para quebrar esse paradigma Mostrar a força Que a mulherada tem Que essas meninas aí Sonhadoras buscam Posso chegar lá na seleção Chegar em altos níveis Com grandes nomes E a gente está aqui Para defender exatamente essa causa Mostrar o nosso valor Mostrar a força Que nós temos Não só o futebol Mas sim com outras modalidades Enfim Para trazer aí Mais recursos Mais visibilidade Para a nossa área Que precisa e necessita tanto Então você que está conectando aí Boa noite Boa noite Para todo mundo Que está conectando com a gente Entrando Compartilhando Temos sorteios Vou mostrar aqui Já para vocês não saírem Até o final do programa Nosso amigo Marquinhos Trouxe Vários Vários Já prepara aí Que vai ter compartilhamento Hoje Ó Boné da serva Dá um zoom aí Para mim Por favor O velho ditado É quem diz A serva é uma raiz Ó Dá um zoom Para mim Mostrar aqui o boné Nossa produção Hoje foi atropelada Mas está vivo Chegou cedo Aqui a boné da serva Primeiro Tem um branco Tem o cinza O branco é bonito Hein O branco e vermelho Ó Não gosto muito de vermelho não Mas Isso aqui é bonito Vocês tem Todas as suas Vocês tem Então compartilha aí Para entrar no sorteio Tem até chaveirinho também Ó Chaveirinho da serva Da lufa Da lufa não trouxe Não Tudo da serva Estou representando a equipe da serva Marquinhos aqui também Com a gente A bola fica como se fosse a luta Não A bola é minha Vai ser minha Vai ser a Vou deixar sempre aqui Ó Mas a gente vê Depois A gente vai pensando Vamos ver se vai bombar Se passar de 100 Eu sorteio a bola Se passar de 100 ao vivo Eu sorteio a bola Ai a camisa Camisa já estou de olho Ó a camisa aí galera Dá o zoom nela aí Fubeca por favor Bonita hein Último modelo da serva Que número tem aí? É Mas é de jogo? É o nosso ano Ah Que fundou? Vamos fazer 60 anos 60 anos Futebol feminino? Não 6 feminino Sim 60 na associação Da associação toda Legal Por isso que eram as suas cores Não esquece só do microfone Na boca É de origem húngara Então por isso que É as nossas cores E essa camisa inclusive Ela é uma cópia Que nós fizemos da É de passeio né É Da delegação húngara Que disputou jogos de inverno Então nós copiamos a camisa deles Então pra você aí Que tá conectando com a gente Quer ganhar essa camisa bonita Pra jogar aquele futebol de terça De quinta Aquele futebol amador Brincar com as amigas Com os amigos É tamanho masculino e feminino né? É P É P? É Mas cabe em todo mundo A gente dá um jeito Senão a gente vai buscar uma M Só compartilhar Que você automaticamente Vai estar concorrendo Beleza? Meninas compartilharam Nath compartilhou bastante E você que quer patrocinar Nosso programa também Não posso perder a oportunidade De falar Participar aqui Vai aparecer esse tempo todo No telão Ajudar nosso programa Ajudar o feminino Entre em contato Com a nossa produção Tevila Esportes E faça parte também Desse projeto Que só cresce Cada vez mais Tevila É a TV web Que mais cresce No Brasil Vamos começar Com as perguntas? Nossa assustei né Você? Deu uma grita? Nath Primeiro vou falar com você Você tá com esse microfone Tanto todo livre tá? Se tiver alguma dúvida Também com as meninas Que fizer perguntas Que for na cabeça Galera Vocês não sabem Ela é repórter Eu vou falando né Repórter Você viu o R De campo E ela faz um trabalho Super legal E representa Uma mulher Dentro de um campo Onde é futebol masculino né É eu cubro tanto O futebol masculino Como o feminino Eu vou pedir Pra você puxar um pouquinho Pra cá Claro Vamos nos aproximar Mais É pra isso Vamos ficar mais pertinho Eu gosto de calor É isso aí Bom eu sou jornalista Formada pela Universidade Metodista Me formei em 2016 E entrei No jornalismo Pensando já No futebol Sempre fui apaixonada Por futebol Quis ser jornalista Tentei jogar na época Da escola Mas deixa pra lá Tá? Deixa aí pra vocês Como eu Nunca tive talento Dentro de campo Eu acabei indo Pro lado de cá Pra cobrir Então fui pro jornalismo Por conta da minha paixão Pelo futebol E meu TCC Minha formação Na universidade Meu TCC Foi sobre futebol feminino Fiz um TCC Chamado Elas em Campo Que virou a página Elas em Campo Que já aproveito A oportunidade Pra divulgar a página Elas em Campo Curta a página Elas em Campo Está aqui embaixo Olha no letreiro Aqui embaixo Tá o link da página Entrem e curtam E atuo Tanto na modalidade Com o feminino Como o masculino Hoje a minha paixão Algo que eu Me sinto realmente Representada E quero colocar Outras pessoas também Pra serem representadas É o futebol feminino Porém atuo também Com o masculino Atuo na rádio Paraty FM Apresento um programa Participo como comentarista E faço reportagem De campo também A gente cobre os times Da região E estou no futebol Por paixão E no futebol feminino Eu vejo como Um legado Que foi deixado Desde o meu TCC Eu me apaixonei Pela modalidade Vi que precisava Divulgar Que precisava Trabalhar com a modalidade Porque tem muita gente Que faz com amor E o futebol feminino Me pegou de vez Que gostoso Que legal Desde quantos anos? Desde quando a senhora? Assim Eu acompanho o futebol Desde muito nova Assim A imagem que eu tenho A principal lembrança Da minha vida Com o futebol Era eu pequenininha No colo do meu pai Acompanhando os Jogos dos Santos Aliás Acho que não precisa esconder Sou santista Apaixonada Não estamos num momento Muito bom No masculino Mas as ideias da vila Representam Pra salvar Na São Santista Então desde pequena Eu acompanho bastante O futebol E hoje em dia Tanto o masculino Como o feminino É uma área Que eu acho que Entrei no caminho certo O que me realiza bastante É ser jornalista esportiva Que legal Pra você ver como Não tem áreas Então o futebol feminino Atinge muitas pessoas Atinge tanto homens Quanto mulheres E é uma paixão verdadeira Acho que todo mundo Hoje que atua Com o futebol Não é por valor Não é por dinheiro É mais sentimental mesmo O que você acha Marquinhos? Concorda comigo? Com certeza Concordo mesmo Por que você entrou Nesse mundo feminino? Eu sou pai De atleta Do basquete E eu sempre gostei De esporte Eu milito no esporte Como diretor Da serva Já há 34 anos Então eu sempre apoiei O futebol masculino Desde a molecadinha Sempre tivemos Categoria Fraldinha Dente e tal E depois que a minha filha Começou a jogar Basquete Eu comecei a acompanhar E ver as dificuldades Que o esporte Feminino tem Que não é só no futebol São todos O handball O basquete E o Aí quando ela jogou em Ourinhos Eu via muito o time de Ourinhos Jogar o time de futsal De Ourinhos Eu fui me apaixonando Eu falei um dia Vou montar no serva Isso foi em 2012 Em 2011 Em 2012 nós conseguimos montar Nós começamos com a equipe E de lá pra cá Não paramos mais Só que nós começamos com adulto Depois a gente reformulou Montamos só a categoria de base Hoje nós temos sub-17 O sub-21 Não temos ainda adulto Infelizmente O salão 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 Quando as meninas completam 21 anos Infelizmente elas tem que deixar Na equipe Então nós estamos pretendendo Pro ano que vem Já dar início No adulto Pra não perder essas atletas Que a maioria delas Chega novinha Que nem elas Elas todas chegaram lá Com 14, 15 anos A Rafa chegou lá Na barriga da mãe ainda Tá lá desde pequenininha Com a gente Então é Pra procurar ajudar mesmo Incentivar As meninas Pra ver se elas conseguem Através da gente Chegar em outros clubes O ano passado Nós tivemos uma menina Nossa que foi Paul Dax Disputou o campeonato paulista Agora acho que ela está No Imbu Então é isso A intenção é É ajudar As meninas A praticar esporte Porque se depender Só da boa vontade Principalmente das equipes Masculinas Só vão fazer agora Porque estão sendo Obrigados a fazer Porque senão também Não fariam E tem muita gente boa No meio do futebol feminino Amador Tem né O amador tem muito treinador E treinador aí Abnegados Que não ganham nada Sai nos finais de semana Deixa a família em casa Com a sacola de roupa Nas costas Pega trem Metrô E vai com as meninas jogar Sem ganhar nada Então tem que dar valor Tem que dar valor mesmo Então vai seis anos Você está nessa? Seis anos É com as meninas Legal Parabéns viu Obrigado E esse apoio é fundamental né Porque a gente acompanha Desde pequeno na escola Na hora da educação física As meninas muitas vezes vão para o canto Os meninos vão jogar bola Só que precisa de um planejamento Para que mostre que as meninas também tem condição De disputar um esporte Seja o futebol Que muitas meninas gostam Como outras modalidades também né Às vezes a menina vai para o handball né Na escola Mas desde o momento que a base O futebol Seja qual for a modalidade O futuro das modalidades estão na base Então se a gente investe Se a gente tem hoje uma estrutura Nas escolas Principalmente Em projetos sociais né Que apoiem a prática esportiva feminina Elas não vão deixar Porque acontece muito de chegar na puberdade E as meninas acabam abandonando Por vergonha Por não ter uma estrutura Uma estrutura até psicológica né Acho que tem uma pesquisa que fala Que 40% das meninas Quando atingem a puberdade Acabam abandonando o esporte Então você ter esse apoio Essa estrutura Esse incentivo Para desde pequena Ela saber ó Se você quer uma bola De vôlei De futebol Seja do que for Você pode também Você não precisa necessariamente Estar só com a boneca Se você quer a boneca Pegue a boneca Mas se você quer a bola Pode pegar a bola também Tem essa Essa livre escolha né Sem dúvida Rapidamente Só para mim não perder aqui O fio da minhada Mandar um beijo Para todos que estão Fazendo seus comentários Tá bom Aí a gente já volta Com esse assunto Se não vai passar aqui Aí eu perco Aí o pessoal lá Me enxinga Ah você não mandou um beijo Para mim Então meninas Quando eu falar Nomes que vocês conhecem Vocês podem falar No microfone Ah seu Zé Ruela Ah seu Pode zoar Tá bom Então vamos lá Niquele Casemiro Quero um bone branco Angélica Salafia Niquele Casemiro De novo Você já falou E travou meu celular Aí eu falei Que tava tendo muito comentário Aí saiu Gabriela Junqueira Ei Gabi Esse é nosso presidente Aí ó O presidente aqui representando Acompanhando o nosso programa É a primeira atleta nossa Do time Tá com a gente até hoje Só que infelizmente Ela não pode vir Isaac Guimarães Boa noite Tainá Um grande abraço Para a Natália Santana Que abriu as portas Da Rádio Paraty Para divulgar o trabalho Do Acaf Ela sabe a importância Que ela tem aí Em nossa história Acaf que também É um projeto social Que tem São Bernardo Até as meninas vieram aqui É um projeto social A gente mais uma vez Fazendo propaganda Que é muito importante Quem quiser disputar Voltar a jogar futebol Ou pela primeira vez Disputar algum jogo Vai lá pra Acaf No CREC Tem uma estrutura muito legal Também apoio da prefeitura Uma história muito bonita Tem a Acaf Com futebol feminino também Ele veio aqui No dia seguinte Ele divulgou o projeto Falou sobre a história Da Acaf No dia seguinte Ele mandou uma mensagem Ele falou assim Tainá Queria agradecer Mais de 10 meninas Já vieram hoje Me procurar Para estar fazendo parte Do programa Porque ele falou Que queria crescer Cada vez mais No dia seguinte Hoje com certeza Deve ter passado Mas deu certo É importante Que divulgue Que há projetos É importante Que chegue Até as pessoas Com certeza A senhora tem que saber Tem que divulgar Clarinha Rodrigues Um beijo Minha parceirinha Também veio aqui no programa Marcelinho Oliveira Eu quero esse boné Conhece né Angélica Salaf E a Rojane Rojane Campos Vamos parar de fumar Rojane Faz bem pra saúde Pratique esporte Treinadora Cátia Luizinho Iracema Nossa amiga Mãe do Rô Pathy Maionese Da Silva Minha professora De Libras Minha amiga Na época da faculdade Miriam Ellen Ferreira Deise Arruda Calma aí Que tá travando Ana Ruiz de Melo Boa noite pessoal Danilo Tadeu Gabriela E Cid Junqueira Serva Bem representado Nemias Vila Mourins Ele tem trabalho Social também Maravilhoso Com feminino E com masculino Aí ó Treinadora Cátia Pergunta pra Natália Queria saber Da Natália Se ela já sofreu Preconceito em campo Por trabalhar em campo Num campo masculino De jogos feminino Como quer ser repórter Num campo Onde só tem homem É infelizmente O preconceito Ele segue ainda Imposto na nossa sociedade Cabe a nós Enfrentá-lo Pra que isso mude Hoje eu tenho sido A única mulher Repórter de campo No ABC Paulista Então muitas vezes Quando eu tô num estádio Eu não tenho outra colega Pra me inspirar Pra me ajudar Num momento Talvez até de preconceito Já aconteceu sim Às vezes a gente ouve Alguma coisa Algum comentário desnecessário Já ouvi Coisa de técnico Também Quando você faz Uma pergunta E ele não se sente À vontade Pra responder Muitas vezes ele prefere agir Ou te atacar De uma forma Meio preconceituosa Você pode ter um exemplo? Olha Assim Já aconteceu uma situação Que eu fui cobrir Um jogo Muito importante Pra um time da região E o time Precisava vencer Precisava ir pra cima Só a vitória E interessar Naquele momento Pro time se manter E o técnico Escalou o time Com três zagueiros Aí eu falei Ah, você precisa jogar em casa Você precisa ganhar Eu acho que Talvez você tem que liberar Um pouco o time Joga o time pra frente Joga o time pra cima Não vai se jogar também Porque é meio complicado Também pra não tomar um gol Em um momento Que tá muito aberto O sistema defensivo Mas eu cheguei nele E perguntei Você vai entrar Com três zagueiros É isso mesmo? Ele deu risada Assim Tinham algumas pessoas em volta Ele deu risada Como se eu estivesse Fazendo uma pergunta De outro mundo Ele deu risada E começou a me falar Não, é isso mesmo Eu vou entrar assim Assim, assim Mas assim São atitudes Que a gente percebe Na risada Não é só O machismo O preconceito Ele não tá só Numa palavra Ou uma agressão Também não é Ela não é só física Então são atitudes Que muitas vezes A gente percebe Que a pessoa tem Que talvez Se fosse um outro Um homem Fazendo a pergunta Talvez o tom de resposta Seria outro Muito legal Essa pergunta, Kátia Obrigada Continue aí Caroline Carvalho Eu tenho 30 anos E jogo futebol até hoje Conheço até de 50 anos Que jogo futebol até hoje Quem a gente tava falando Nos Estados Unidos A base Ela é muito bem valorizada Nas escolas É colocado O futebol feminino Desde a categoria Mirim Até o adulto Até então Que as universidades Dão muitas bolsas Pra quem são As atletas femininas Ó Serba Natazo Comentou também Você fala tudo Não passa nada Já eu sou um Alexandre Parabéns professor Marquinhos Pelo trabalho que você faz Adê Ginga Real Vitória Menezes Olá O celular começou a travar Tanta mensagem Ellen Ferreira Time Aí vocês conhecem Aí vocês conhecem Ela ia vir Ela não podia vir Que não tinha que sair de trabalho É então Todas trabalham? Só as novinhas Não sei Vocês que são mais Trabalham? Me fala qual que é a dificuldade Em trabalhar e jogar Ou você joga por hobby Como que é? Sim, eu acho que A gente Como não é um esporte Dentro do feminino Valorizado Então a gente tem que Trabalhar Estudar E o futebol Acaba sendo mais Um hobby mesmo Então É você Ajeitar a sua rotina Entre Estuda Trabalha E joga por hobby E é complicado Se fosse uma profissão Que a gente conseguisse Se seguir Valorizar Se dedicar Mais Eu posso fazer uma pergunta Para as meninas? Claro A gente fala muito Em questão de preconceito De machismo Das dificuldades Das mulheres Que praticam esportes Em especial Futebol Mas eu gostaria De perguntar Do lado bom Hoje De que momento Que cada uma De vocês destacaria Mesmo que fosse Um momento breve O que vocês destacam Como positivo Nessa história De vocês Com o futebol feminino Mais cada vez Ou alguém Quer responder Pode ser um gol Um lance Um momento Algo que vocês Ouviram de alguém Mas o que a gente Tem de positivo Para mostrar Para falar Para as meninas Que estão acompanhando Lá do outro lado E que elas também Querem viver Muitas vezes Dessa rotina Mesmo que seja difícil Mas para a gente Mostrar talvez Palavras de incentivo De incentivo Para elas também Bom Futebol feminino Você tem que acreditar Se você não acreditar Aí fica difícil Você tem que encarar E ir com tudo E seja o que Deus quiser Você tem que jogar a bola E o momento marcante? Momento marcante Deixa eu ver As pessoas incentivam Você bastante Fala não Não desiste Continua nisso Cria-se uma família Das pessoas que gostam Eu acho que o momento Mais marcante Da minha carreira Quando eu era atleta Hoje sou apresentadora E trabalho em outro lugar É as amizades Eu acho que os vínculos Que eu construí As pessoas Que me deram a oportunidade De fazer parte Da vida delas Tenho grandes amigos E graças a esses amigos Que eu construí no esporte Hoje tenho meu trabalho Consegui minha faculdade Com a ajuda Pelo meu futebol Eu falo Eu devo tudo Ao meu futebol Ao dom que Deus me deu Que é através dele Que eu consegui Minha escola particular Minha faculdade Hoje estou no meu trabalho Exatamente por causa Do meu futebol Amigos que eu conheci na área E tem muitos Que se tornaram Minha inspiração Então Pessoas grandes De grandes nomes E que hoje Eu sou fã Absolutamente Só que são meus amigos Conheço E isso acho que Fica muito marcante Na nossa vida Nessa trajetória De futebol Não é não? Vocês concordam? Com certeza Tem família serva lá? Tem grupo? No zap? Tem Eu tenho Tem alguém mais? Tem um momento Que eu gostaria de lembrar? Fala aí do cabelo roxo Eu vi que você pegou o microfone Eu acho que assim Que independente da dificuldade Mostrar sempre que Mesmo a mulher Consegue conquistar Então tipo Mesmo com obstáculos na vida Tipo o futebol Se você se dedicar um pouco mais Você consegue crescer com ele É mais difícil Mas quando você tem oportunidades maiores Você consegue Ir pra frente O momento dela marcante Foi o Ela tinha acho que 15 anos Logo que ela chegou no céu Ela tomou um frango Goleira? Aí o jogo ia recomeçar Falou Cadê a goleira? Eu tava Cadê a goleira E todo mundo olhava Cadê a goleira? Mas menina Tio Ela tá chorando lá no vestiário Foi eu do jogo? Eu tomei um gol Muito feio Que eu não consegui continuar Tipo Cadê a goleira? Eu tava lá chorando Aí o pessoal Tipo Volta a jogar Não sei o que Mas não dá Quase acabou com o jogo E você sonhadora Quietinha Mais novinha, né? A mais nova É Vai rapir O que? O que você vê de positivo? O que te alegra? O que te faz feliz No futebol feminino? Não sei te falar assim Fala jogar bola É Jogar bola Prazer de estar em campo Ah, não sei te falar Ela é tímida, pessoal Passa seu Facebook lá Pra pessoa Eu vou mandar nudes pra você Quer? Não? Arrumar um namorado? Olá Caroline Campani Meu amor pelo esporte Começou na Vila Minha filha Aí, ó Que é basquete Jogadora de basquete Jogadora de basquete Vou te perguntar Peraí Deixa eu continuar aqui Senão já vou perder de novo Boa noite Parabéns Marquinhos Toda a equipe A incentiva o esporte feminino Serginho Sueli Silva Vamos divulgar a CAF Excelente trabalho Luiz Souza Marquinhos Cadê minha camisa? Estou cobrando já Já Deixa ganhar ela É Compartilha Compartilha Luiz Compartilha Luiz Mais chance tem que ganhar Mas compartilhar Marcelinho Oliveira Luiz Tá com o Léo Ele tá respondendo Nos comentários Beleza meu parque Você me ajuda Marcelinho O Léo falou Que iria Juntar na sua casa Olha a conversa Bate papo no programa Valéria Cristina Boa noite Cadê o Maradona Aquele arregão Menina Não sei se vocês acompanham Mas eu desafio Um cara Que é daqui De um outro programa Ele fala que O lugar de mulher É não fogão Vai fazer embaixadinha Eu te salto Ele de tênis E ele tripocou Então pra você ver Correu Marcelo Mendes Boa noite queridas Estou passando Pra desejar um beijo Em Natália Que é uma menina Muito esforçada De muito potencial No meu ofício Muito obrigada Marcelo Aliás Aguardamos sua presença Lá também Na Rádio Paraty Marcelo Mendes Estourou Tem mais livro Marcelo pra vender Ou já acabou Já acabou né Tá na hora de fazer Mais parça Cleber Muramati É isso Show Treinadora Kátia Maradona Fez sexta Na cagada No evento do basquete Que eu organizei É normal Meu meu celular Tá travando Cala a boca Lúcia Silva Boa noite mulher Tudo bem Maradona é uma piada Concordo O programa é meu Mas o pessoal fala Do Maradona Será que ele tá famoso? O velho ditado O velho ditado É quem diz A serva é raiz Gabriela e Junqueira Gabriela e Junqueira É nossa presidência Não sei se eu ia Margar futebol É tudo de bom Natália Você acha que o futebol Hoje Você acha que hoje O futebol feminino Precisa de mais espaço Na mídia? Sem dúvida Hoje a gente tem Um mundo que gira Em torno do futebol feminino Das mídias alternativas Se você buscar informações Sobre futebol feminino Em universos paralelos Às grandes mídias Você encontra Hoje por exemplo Eu não sei se todo mundo sabe O futebol feminino Na seleção brasileira Está nos Estados Unidos Jogando o torneio das nações Perdeu Perdeu infelizmente Por 3 a 1 Mas está lá A gente viu Pouca divulgação Na grande mídia Apesar de uma TV A cabo ter feito o jogo Então a gente não acompanha Nas grandes mídias Mas no mundo alternativo Há muita coisa Que a gente consegue acompanhar Sites especializados No rádio TV web Tem uma página Que eu super indico Para todo mundo Que gosta de acompanhar O esporte feminino em si Que são as vibradoras É falando na gíria Mesmo E elas Elas em campo Lógico As vibradoras Fazem um papel incrível Tem o planeta futebol feminino Que acompanha muito de perto Também o futebol feminino A vitrine Pessoal da vitrine Do futebol feminino Então assim Na grande mídia Falta sim Muito espaço A mídia precisa valorizar Não só em época De olimpíada Tem que valorizar Porque os campeonatos Acontecem Tem um brasileirão Feminino aí acontecendo Tem muita coisa acontecendo E pouca gente Sabe Mas as mídias alternativas Hoje tem um papel Fundamental Para que a modalidade Continue se desenvolvendo Exatamente Concordo Muito boa Sua pergunta Kátia Parabéns Valdecir Souza Boa noite meninas Desde Engarreal Logo mais Começa o campeonato paulista Sub-17 São Paulo de futebol feminino Bora agitar Bora Elane Leal Sabe galera Centro Olímpico Natália Lucastro De Bradoras Ano que vem Tem copa De futebol feminino 2019 Lucastro Que assim Hoje Quando alguém me pergunta Quem é a minha referência Hoje No jornalismo Sem dúvida nenhuma É a Lucastro Uma pessoa que Tem um carinho Uma paixão Muito grande Pelo futebol feminino Eu aprendo muito Com ela Já aprendi muito Tive o prazer De contar com ela No meu TCC Também Quando eu me formei Ela participou Do meu TCC Então é uma pessoa Hoje acho que ela Não está tão atuante Por enquanto Ela deu uma mudada De foco Continua atuando Com esporte Com cultura Mas assim É uma inspiração De jornalismo Hoje É a Lucastro Para mim Ela também acha Eu também acho Lucastro Você tem um convite Para estar aqui com a gente Para estar aqui conosco Entre em contato Depois pegamos Um telefone com o pessoal Ou pedem para Marquinhos Eu passo Entra aí Vem com a gente Aqui também Vai ser uma honra Tê-la aqui No nosso programa Galerinha Vai dando beijo Para o Everton Que está nos assistindo Quero meu T-Mac Quero meu Japa Beleza? Nanda Guimarães Adorei Gostei dessa Adorei Essa é nova Tainá Ah Boa Marcelinho Seleção Brasileira Universitária Foi campeã Campeã Então Brasil Representando no futsal Também Feminino Boa Tainá Informe que a Band Está passando Jogos da Seleção Brasileira Acho que Sub-17 Em 2019 Vai transmitir também A Copa do Mundo Feminina Então a Band Voltou a nos prestigiar A alcançar aí Lucatro Minha amiga Está organizando Um no Sesc Taquera Aí ó Todo mundo agora é o Lucatro Começou a falar Marquinhos O maior apoiador Do futebol feminino E do handball Fala um pouquinho Também Do handball Quem mandou Você viu Valdecir de Souza Ah o professor Valdecir Ele faz também Um trabalho fantástico Lá na Na cidade de Tiradentes A equipe dele é o E-Leste Ele tem todas as categorias Desde as meninas de 10 anos Até o adulto Sensacional o professor Então é Lá no Servo A gente A gente quis Dar uma inovada Porque o Servo Vivia muito Da verba do carnaval Nós dávamos Baile de carnaval Lá na época Que os bailes Eram de salão Legal E com o término Do carnaval Com os bailes de carnaval Ficou difícil Manter as equipes Então nós fomos obrigados A manter só o futsal masculino Mas começou a ficar Um negócio assim Muito parado Nós falamos E como o ginásio é nosso Nós somos proprietários De ginásio Embora seja uma quadra pequena Mas é nosso Aí nós falamos Pô Vamos Vamos dar uma inovada Vamos dar uma incrementada Então nós montamos O futsal feminino E um ano depois Nós montamos o handball Então nós temos uma equipe De handball Você liga também? Não Liga não A gente disputa Alguns campeonatos Que tem Que nem nós disputamos Semana passada O nosso handball Participou dos jogos regionais Pela cidade de Itapevi Legal Foi a primeira experiência De alguma equipe Da Serva Domingo O nosso futebol de campo Masculino Perdeu a semifinal Dos jogos da cidade Nós somos eliminados E amanhã O nosso futsal Faz uma final Na zona norte Também Da Liga Zona Norte Quem quiser assistir Então precisa já Amanhã que horas E aonde? 22 horas Na quadra Na Arena Pedreira Na zona norte Então a gente está sempre Com todos os esportes Nós participando Ganhar Todo mundo quer Então não dá Mas as meninas Foram campeãs Esse ano também Em abril Da Taça Dama O primeiro título Delas em seis anos Bacana Menina Só mais uma Perguntinha Para vocês Hoje Em quem vocês Se inspiram Na modalidade Roubei sua pergunta Já falei Que é tanto seu Você está em casa Não vai sair Eu quero que todos respondam Beleza? Pode ser? Quem começa aí? Já vai pensando A Marta É O artista do masculino Para o feminino Inspira todo mundo Aliás foi indicada Novamente O prêmio de melhor do mundo 14ª indicação Da Marta Com certeza O masculino Neymar Não sei Tem o Marcelo Está estreando Também bastante Que posição você joga? Eu sou zagueira 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 Que vai para a lateral Também Coringa É Eu sou coringa E você Goleira franga? Então No meu caso Eu prefiro Me inspiro mais Na Bárbara Eu conheci ela também No Sesc Pinheiro Eu tive oportunidade Também A Bárbara A goleira da seleção A história dela Também é bem parecida Tem várias Bárbaras O mundo do futebol É gigante Bárbara A Bárbara da seleção mesmo Eu conheci ela Ela ia falar Tainá Domingues Você era goleira? Não, eu não sou goleira Você jogava em qual posição? Eu sou meia no campo O volante Então Marcelinho Não sabe Pode comentar aí Marcelinho O que você acha De meia Eu jogava muito Das 7 da manhã Às 7 da noite Você deu? 12 horas de jogada Não, estou brincando E na quadra A maior trajetória Foi na quadra Durante 14 anos Eu era ala Sou bem Não faço muito gol Mas eu armo bastante Entrego bastante gols Para a menina Sertilheira É a maestra Tipo, é Tipo, é Pra você que gosta Fugança Naquela época Boa dele, sabe? Mais tempo, hein? Eu que não Você Tímida Ela não quer falar Mas eu vou insistir Uma hora sai Alguma vozinha dela Ah, a Marta Ah, a Marta Também Alô É você, amiga Eu acho que a Bárbara Porque eu sou goleira Também Acaba sendo um ícone E o caso? Eu gosto Eu gosto Dos goleiros Que jogam Com os pés Também O Neuer E falando Na posição de goleira Até perguntar Pro Marquinhos É mais difícil Chegar meninas Que querem ir Pro gol Porque a gente Vê que assim Hoje Talvez se a gente For definir A posição mais carente No futebol feminino Talvez seja de goleira Até de qualidade Também Acho que é uma posição Que é muito difícil De lidar Precisa de Muito trabalho técnico Assim como as outras Posições também Mas é uma posição Acho que um pouco Fala que é muito injusta A posição de goleira Ou lá não Você observa Mais meninas Que querem ser goleiras Ou herói Ou é a Bila É difícil sim Tanto que a A Serva Quando chega a ter Três, quatro goleiras Duas em cada O pessoal fala Como é que você consegue Arrumar tanta goleira Porque é difícil E as equipes Pedem goleira emprestada Hoje mesmo Um colega De Santana do Parnaíba Pediu se tinha goleira Para indicar E tem E o Serva Tem de quinta-feira Nesse horário aqui Agora tem um treinamento Específico da GKS Que é treinamento Só de goleiro De goleiro e goleiras E a Karina mesmo A Karina veio Para jogar na Liga Aí ela não estava Indo muito legal na linha E eu falei para ela Karina, você quer ir para o gol? Aí você começa a treinar Na GKS Ela começou a treinar Na GKS Começou a voar Hoje pega até pensamento Se copiar Mas é difícil Arrumar goleira É difícil É muito difícil Somente na base E sabe por que eu falo também? Porque muitos dizem Ah, tem que mudar a dimensão do gol Tem que mudar o tempo de jogo Assim, pelo menos a minha opinião A gente não tem que Eu Eu não jogo Então Mas assim A minha opinião Necessariamente Não mudar o tamanho Da dimensão do gol Não mudar o tempo de jogo É dar um treinamento É dar estrutura É dar preparação Para que a atleta Se desenvolva Desde a base Que a gente fala Desde pequena Para que ela se desenvolva E aí não precise Por exemplo De diminuir Uma dimensão de um gol É porque a goleira Tem que ter um treinamento Separado Diferenciado A nossa quadra Não dá para a gente Fazer isso separado Então Como surgiu Essa oportunidade De quinta-feira Elas começaram a treinar De quinta-feira Porque tem que ser Treinamento só das goleiras mesmo Não tem como misturar Inclusive Puxando o gancho Semana passada Não sei se vocês assistiram O programa Com certeza Desistiram Porque todo mundo Assiste Tivemos aqui A Regiane Goleira da seleção brasileira Do salão Ganhou O sul-americano Esse ano Dela seleção brasileira E semana que vem Teremos a outra goleira Da seleção A Sara Soares Junto com a Fezinha Que também Seleção A Camila Talvez vai vir Camila Hadeia Super conhecida Joga na Espanha Está de férias Vai estar participando Do nosso programa E a Antônia Não sei se vocês conhecem Também Seleção brasileira de campo Saiu do salão Para ir para o campo Para poder ter oportunidade De participar Da seleção brasileira Ela vai estar aqui Semana que vem Então já convido a todos A participar do programa E ficar quinta-feira Ligados Que elas vão estar Tainá Aproveitando também Falando de seleção Eu gostaria de falar também Sobre a Maria Cristina De Oliveira Ela foi a primeira mulher A ser técnica Da seleção brasileira De futsal Faz um trabalho Muito interessante também Em São Bernardo No AD São Bernardo Em parceria com a Sabesp Tem um trabalho Muito grande Com o futsal feminino Também na região Eu acho que é uma pessoa Que a gente tem que Lembrar E é um prazer Falar que ela atua Aqui na nossa região É uma pessoa Que tem muito a acrescentar Ainda também A modalidade E vale lembrar Que o futsal também Se o futebol feminino Tem suas dificuldades O futsal feminino Também passa Por grandes momentos difíceis Também A Tamires Vem fazer teste com a Cris Eu pedi A Cris deixou ela Vem fazer teste É o ícone Do nosso mundo Do futsal feminino Com certeza Fizeram outra pergunta Natália Fiquei sabendo Que vai ter o campeonato Elas em campo Vai rolar? Pois é Estamos organizando Uma competição Na verdade É uma ideia Que partiu Lá da CAF Da Academia de Futebol Feminino Com o Isaac Guimarães Primeiro torneio Elas em campo E a CAF Em breve A gente vai ter novidades Eu queria já Depois até pedir espaço Para a gente divulgar Que eu acho que É um dos melhores veículos Aqui da região Para a gente divulgar também Então o primeiro torneio A CAF Com elas em campo Parceria aí Que espero que seja Apenas o começo Então todo mundo já já Aguardem Que novidades Vem por aí A Band vai transmitir O Mundial Sub-20 na França Galera do PS9 Dai Luiz Um beijo Carolina Carvalho Tá na Manda um beijo Para a minha equipe De futsal feminino Dreamstream É isso? Um beijo Carolina Carvalho Um beijo A todas as meninas Aí do Dreamstream Nath Oliveira Marco Guarda meu chaveiro Vai Sarah Igor Paiva Quem falou do handball Foi eu O Igor Ah o Igor O Igor O Igor É nosso atleta E gordinho É nosso atleta Marcela Marcela Você não acha Que o futebol feminino Que leva Para campo Um time Com jogadoras Irregulares Marcela Você é polêmica Vou repetir Esse comentário Que é importante Uma coisa Que aconteceu Com a gente Uma falta De respeito Num campeonato Que estava acontecendo Em Mauá Não preciso nem citar nomes Todo mundo sabe Tainá Você não acha Que o futebol feminino Que leva Para campo Um time Com jogadoras Irregulares Desmerece Muito A batalha Diária De todas Água Santa Não nos representa É O que vocês acham Foi o seguinte Vou contar rapidamente Para vocês Estávamos na Copa Lá na Liga Mauense E É para ter o regulamento Não podia ser Escrita meninas Até Antes da semifinal Chegou na semifinal Apareceram Quatro meninas Irregulares Só que Num jogo Não tinha súmula Não tinha mesário Não tinha O horário Todos os jogos Era uma hora e meia Atrasado Tipo Sábado à noite De 10 horas da noite Com meninas que Vêm de Campo Limpo Vêm de outros lugares E aí aconteceu Essa tragédia E a gente deixou De colocar meninas Porque A gente estava Seguindo o regulamento E aí a gente acabou Perdendo A gente foi alegar Com um rapaz O dono do campeonato Simplesmente ele mandou Entregar-se Virar E abriu mão Falou que nunca mais Monta um campeonato feminino Porque não precisa disso Você acha que essas pessoas Merecem estar Apoiando? Ou Porque envolve dinheiro De uma inscrição Envolve dinheiro De arbitragem Envolve respeito A vontade das meninas Jogar O desejo De estar lá Participando De um campeonato De campo Num campo legal E a falta de respeito Que aconteceu Com o nosso time Infelizmente Você acha Mônica? É erradíssimo Eu podia pôr o nome Da Copa de Copa Brasília Pela bagunça Que é Mas você sabe Que mesmo quem cobra Vou falar isso É nível da vaga Mesmo quem cobra Enquanto está indo tudo bem No campeonato Que ele está recebendo dinheiro Que ele está pondo dinheiro No bolso O lucro dele Está maravilhoso Primeiro problema que surge Porque o que eu costumo dizer É o seguinte Regulamento foi feito Para ser cumprido E o horário também Sem dúvida Se o regulamento diz Que só o primeiro jogo Tem 15 minutos de tolerância É 15 minutos de tolerância Só que quem tem que pedir Quem tem que dar O WO É a organização Não pode jogar Para a co-irmã decidir É chato você chegar Na frente Com certeza Da co-irmã sua E falar assim Vou dar o WO nele O que você acha? Se está no regulamento Está no regulamento Não coloca a outra equipe Em situação delicada E a mesma coisa Quando tem briga O pessoal tenta achar Uma brechinha Porque as vezes O time é de um amigo dele Não sei o que Então Tem que ter o regulamento Para a coisa ser organizada Porque se... Tem que levar a sério Tem que levar a sério Chega dessa Papagaia Mulheres a gente dá Uma brecha Mulheres Ah não Vamos colocar um tempo a menos Meu é igual Direitos iguais a todos Hoje estamos iguais a todos Então vamos respeitar A gente cobra muito Do futebol profissional Que haja uma estrutura Que haja uma modernização Que haja apoio A gente acha péssimo Quando uma partida Por exemplo Não é realizada Porque não tem uma ambulância O médico Só que é importante também Desde baixo Quem organiza Os campeonatos regionais Os campeonatos de várzea Que fomentam também Os outros campeonatos Que também Possam dar exemplos A gente tem que dar Exemplo desde baixo A gente dá exemplo Da nossa casa Para fora Inclusive Dá exemplo para elas É uma coisa que Aceitar Entrar com RG Falsificado Está errado Então É uns negócios Que a gente sabe Que tem Aí você para Para pensar Mas o que o treinador Ou a treinadora Está ensinando Para elas Para as atletas Está ensinando Está ensinando Errado Está ensinando Errado Então Tem que vir Desde baixo Eu uso o seguinte Termo A várzea Eu acho que é A maternidade do futebol Porque é na várzea Que nasce Se já nascer errado Vai crescer errado Com certeza Os times lá de cima Todos vão depender Da várzea Todos vão depender Da gente Para revelar atleta Vou mandar continuar Rapidamente Nosso programa Está se encerrando Galera Para mim não perder Ninguém Vou mandar a sequência Que a gente já vai Se sorteio Manda beijo Beleza Olha lá Roberto Vicente Manda um alô Para a galera Do Laria Jardim Iguatém Helene Leal Um abraço Helene Leal O Bárbara é monstra Pega muito Lady Gaga Excepcional Quem falou A gente tava Curtindo Parece mesmo Quem falou É a Rafinha A Rafinha A gente A gente é a melhor goleira Seleção monstra Marcela Sem dúvida Luiz Rodrigues Nos Estados Unidos Saíram Do discurso De apenas jogar Mas sem ser competitivo Precisamos disso Gostaram futebol E futsal Forte esteticamente E fisicamente Ó Sempre exemplo PS9 Saja Tamo junto Chegou aqui Nosso sorteio Quem compartilhou Compartilhou Quem não compartilhou Compartilha Mesmo assim Quero ganhar Compartilhou Boas vezes Boas vezes Painar No time do 1º de maio Tem parente Do Marquinhos É Atleta Já fala Atleta Já Atleta Dia 6 e 8 Peneira No Centro Olímpico Chegam lá todas Peneira lá No Centro Olímpico Denner A dinâmica De treinamento De goleiro É completamente Diferente Sem dúvida As regiânia e Fernandes Tamo junto Juventus da Moca Abre peneira Para time adulto feminino Então A galera usando aí Nosso Nosso programa Para divulgar Ajudar Todo mundo Está sabendo De tudo Que está acontecendo Todo mundo Informado Show de bola Parabéns meninas Se precisarem De preparadores de goleiro A Regiane Tem horário disponível Além de goleiro É isso aí Vamos divulgar A empresária dela Já fazendo a boa É de graça Igor Paiva Pergunta para o Marquinhos Tudo que ele teve Que enfrentar Para bancar Futsal feminino Segura aí Senão eu não vou Wellington Silva Boa noite Maradona Copa Gerácea Agradece pelos seus comentários Sobre o time O Maradona é bondão Esquece Maradona O esquema É Tainá Domínguez Convidem Manda um beijo Para minha esposa Clara Ligia Lima E sim Boa noite Mulherada Dominando Nando Guimarães A goleira Tem que ter o mesmo Treinamento Dos goleiros É Nós mulheres Temos a mesma habilidade Existe uma desigualdade Por ser mulher Porque a força é menos Mas não há habilidade Mas há habilidade Isso Eu não entendi Mas quer dizer Copa Brasília Luiz Souza Organização É uma vergonha Exatamente Infelizmente Amanhã é o julgamento Sobre o acaso Que eu contei aqui Marcelinho está falando Queremos acreditar Que a Liga de Mauá Será justa E será séria Se Deus quiser Marcelinho Pri Fiote Grande abraço Professor Marquinhos Wellington Silva Isso aí é uma falta de respeito Com a mulherada Exatamente Rapidamente Pessoal Vou passar aqui Senão não consigo terminar Hoje o programa Alex Santos Solta a mídia Apoiar o futebol feminino Wellington Silva Nath Fernandes Ai Minha parceira Foi campeã Boa noite Grandes parceiros Do Rosa de Aço Mais apoio ao futebol feminino Boa Rosa de Aço Também teve aqui no programa Nemias Gostaria de desejar Boa sorte a todas As equipes Que irão estrear Na Copa Rainha Este final de semana Dia 29 Tem Tem Corintinhas E Nacional Domingue Gabriela e Bueno Boa sorte meninas Meijamas meninas Vamos sortear Se não Quer falar rapidamente Pode falar Pode mandar um abraço Antes Para não esquecer Senão depois o pessoal Me cobra Se não vai Um abraço Para os diretores Da Lufa E para todos os diretores Da Serva também E o professor Edson Lima Que esteve com a gente Sábado Junto com a Pri Com a Pri Fiotti Que eles foram lá na Serva Conhecer as meninas Então um abraço Para Lu Castro também É isso Lembrar que esse ano Ele vai falar Pô não mandou um abraço Para a gente O pessoal do Rei de Bolsa Ele vai falar Tio Marco Não mandou um abraço Para nós Vamos sortear Vamos sortear então Quem vai sortear Esse primeiro aqui Você vai ficar com a camiseta Se for queira ganhar Vai lá Você vai sortear Esse primeiro boné Você que fala muito Mas fala alguma coisa aí Falou o que? Falou Vai lá Sortei O primeiro boné Dá o zoom para mim Dá o zoom para mim Você entender a letra Jailson Alessandro Jailson Alessandro Acabou de ganhar A moneda da Serva Muito top Certo? Põe aqui dentro Que é ele que vai ganhar Esse aqui Ae Primeiro daqui Agora vamos para Para a bola Para a bola? Não A bola vai ficar aqui Chaveiro Você Pega um chaveiro Pega um chaveiro Pega um nome aí Programa ao vivo Todas quinta-feira 19h45 Daqui a pouco você vai falar também Para a Chico Fala aí nome Microfone Microfone Margarete Sulano Margarete Suzano Suzano Margarete Suzano Margarete Suzano Letra feia do Marcão Ganhou um chaveiro Outro chaveiro Outro chaveiro Outro chaveiro Do Serva Muito legal Jéssica Batista No próximo Quem? Essa aí eu Jéssica Batista Conhece? Então já leva Agora você O branquinho Bonito esse branquinho Marcão Fala aí no microfone Você colocou o meu Eu compartilhei Clara Rodrigues Clarinha Rodrigues Gosta de boné Ela vai divulgar bastante Vai Clarinha gosta de boné E Clarinha Ganhou um boné Só vim buscar Branco vai combinar Branco ainda Tem o dela Agora tem o branco Agora a camiseta Será que você ganha? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Mostra a camiseta Luiz Souza É Luiz do PS9 Luiz do PS9 Ganhou Nosso parceiro Parceiro Foi dessa vez Só que ele vai ter que dar pra alguém Porque ele tá um pouquinho maior Que Pedro Ah mas dá pra Dani Dá pra Dani Então galera Dá pra mim Luiz se você quiser doar Pra sortear de novo Você manda um comentário aí Que a gente doou Mas você ganhou É seu? Você que manda o que você faz Eu decidi o que você faz O Fubeca traz o oco e o celular Enquanto isso Vamos mandar beijo? De lá pra cá Manda beijo pra todo mundo Pra família Pro papagaio, cachorro, tio Camorra, namorado Todo mundo Vai Vou lá pra ficar no programa Vou deixar aqui Vou assinar Legal Manda beijo pra mim Manda beijo Um beijo pra minha família Que sempre apoiou E pra Serva Que abriu as portas Porque assim Pra gente é difícil Porque a gente Às vezes nem tem conhecimento De onde encontrar Um lugar pra jogar E a Serva sempre Foi o primeiro lugar Que eu joguei E abriu as portas E tô até lá Até hoje Vou mandar um beijo Pra minha família também E pra todos os amigos Que estão assistindo aí O pessoal da Serva Um grande abraço E obrigado Por todos os apoios Que a gente recebeu Todo mundo Bora, próxima Vai lá Um beijo pra minha família Também Ai, só Não, dá um zoom Só pra ela falar de novo Dá um zoom Você tá famosa Eu tô na TV, amiga Então Vai na escola Vai lá Vai lá Aproveita agora Um beijo pra Minha família Fala seu Facebook Pra todo mundo Te adicionar Rafinha Cita O que? Rafinha Cita Aí a tímida do programa Rafinha Cita Adiciona ela aí Vamos dar like Curtir ela Assim ó Pra ela ficar mais orgulha ainda Marquinhos E você? Eu queria Primeiro agradecer A oportunidade que você deu Pra gente participar aqui E mandar um abração Pra todo o pessoal da Lufa E falar que Você falou de De preconceito O preconceito tem que acabar Em casa Primeiro Com os pais Porque tem muito pai Que não Pai e mãe Que não deixam as filhas Praticar futebol Deixa praticar Bolinha de gude Qualquer outra coisa Não deixa praticar futebol Então futebol é igual Handball É igual basquete É igual vôlei Então tem que apoiar Assim as meninas Você vê As meninas nossas Um monte Tem várias que chegaram lá Que nunca tinham jogado Nunca tinham praticado esporte E abraçaram futebol Tem outras que já estão Em outro time Mas o importante É dar oportunidade Eu queria fazer um pedido Para os secretários de esporte Não sei se De todas as cidades São iguais Mas aqui em São Paulo Deveria ter Uma lei Algum vereador Que não deva Estar fazendo nada Podia criar uma lei Do seguinte Deveria ser Nos ginásios Da prefeitura Deveria ter Um domingo masculino E um domingo feminino Porque Não é certo Só o esporte masculino Utilizar o espaço Que é da prefeitura Porque A gente procura Ginásio de prefeitura Para fazer festival feminino Ninguém cede Dia 26 tem É então Mas é uma maior dificuldade Eu fui tentar o Pelezão Na Lapa Queriam cobrar 60 reais Por jogo Pô é um espaço público Público E também Outro recado é o seguinte O Pelezão da Lapa Está proibindo Entrar com máquina fotográfica Ninguém sabe explicar Por que Que não pode entrar Com máquina fotográfica Dentro de um ginásio Da prefeitura Certo Não dá Não dá para entender Virou um museu agora E eu mandei mensagem Pelo Facebook Da Secretaria de Esporte Não responderam O coordenador De jogos da cidade Também falou Que deve ser norma deles Mas não pode ser Que eles criem norma deles A norma tem que ser uma só Então parece que tudo Quando é com o feminino É diferente Parece que tudo É mais difícil Eu tive problema também Num jogo do Corinthians Quando elas estrearam Na Arena Itaquera Eu estava credenciada Para cobrir o jogo Como repórter de campo Em campo E veio uma orientação De que não tinha colete Para a gente entrar em campo Foi uma dificuldade Assim que Quem vive Do futebol feminino Principalmente Quem cobre Eu não cubro tanto Jogos Como por exemplo A vitrine do futebol Que está em todos os jogos De futebol feminino Eles estão ali no campo Sempre Eles não puderam entrar Na partida no campo Então são algumas dificuldades Que eles impõem Que não tem explicação Proíbe quem está em todas E justamente vocês Que cobrem todas Desde o jogo Mais importante O jogo mais simples Mas estão lá Não pode mesmo Voltou Antes de sair Vou me sortear a bola Vou sortear Tainá Domingues Aê Chifolha São Salto Ganhou a bola Rapidamente Nosso amigo Que entrou aqui Não posso esquecer Amanhã Meio dia Começa o programa Do Gui Figueiredo Segunda-feira Me perdoa Segunda-feira 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 Programa Amanhã Meio dia Gui Figueiredo Chefes da Vila Programa diferenciado Agora culinária Com o nosso amigo Gui Parceiro Queria rapidamente Mandar um beijo Para os nossos patrocinadores Luizinho Que nos serve Esse espaço maravilhoso Aqui Toda essa produção Que eu amo muito Obrigada Grilo Social Meu parceiro Meu ícone Professor Minhoca Que nos ajuda muito Ele que foi A ideia Ele que foi pioneiro Para A gente está montando Esse programa Sobre futebol feminino Sobre modalidades femininas Que é nosso parceiro E é um dos únicos Vereadores Já que você falou É um dos únicos Vereadores Que defende muito Veste a camisa Porque ele é um professor De educação física Assim como eu E veste a camisa Muito do futebol feminino Do futebol Na várzea E tudo que é esporte Ele está inserido E quer que quer Lá na frente Mostrar a força Que ele está realizando Para todos nós Vou torcer por ele Convido você A participar lá Conhecer o projeto dele Que é super legal Tem vários projetos Já inseridos Sobre modalidades Vou pesquisar sim Para ele Saindo aqui A gente conversa Um pouquinho mais Bat Club Farma Delivery Obrigada a todo mundo Obrigada a vocês Que estão nos assistindo Que compartilharam Que fizeram parte Desse programa hoje Rapidamente Desculpa cortar Mas mandem um beijo Fala um pouquinho Lá da Rádio Paraty Também Nossos amigos Na Paraty Eu estou lá No programa de esporte Eu estou de terça e quinta Mas o programa acontece De segunda a sexta Das 18h às 19h Mas tem programação O dia todo Programação musical Tem noticiário Tem programação Na Paraty O dia todo Queria mandar um beijo Lógico Para o meu maridão Diogo Meu filho Davi Que me apoiam Muito Nessa trajetória Se a gente não tem O apoio familiar Minha mãe Meu pai também Meu irmão sem falar Agradecer A Tevila Esse espaço Agradecer Você Tainá Também Pelo convite As meninas Um prazer Conhecer Quero dizer Para vocês Continuem Não desista Quanto mais difícil For Dribla mais E ao Marquinhos Também Parabenizar Pelo trabalho Para continuar Nessa luta Que não é fácil Mas com amor A gente consegue Chegar longe Muito obrigada Galera Ficamos por aqui Estamos no limite Minha produção A gente está me xingando Mil vezes Mas muito obrigada A todos Obrigada gente Obrigada meninas Continuem sim Nesse sonho Não desistam Só que Tem foco Os estudos Beleza A única coisa Que eu compro todos Que vem aqui Estudo em primeiro lugar Que o resto é consequência O Seba não joga Se tiver A segunda e duas horas A vermelha É só treina Não vai com a ajuda Parabéns Parabéns É um grande educador Né? A todos Estão aqui O que? A gente não A escola dela A escola dela errou E ela tem que ficar Fora do jogo Depois ela veio A escola corrigiu Que estava certo Mas aí já tinha passado os dois meses Ações 19h45 Uma boa noite a todos Tamo junto Beijo Fui Baguncei a divisão Esparramei Peguei sua opinião Um, dois, pisei Se der palpitação Não dá nada Conta até três Me grita dela Cai a cala Que samba Se quiser conferir Vem cá pra ver Se aguenta Miro muito bem Enquanto você tenta Enquanto mamacita fala Vagabundo senta Mamacita fala Vagabundo senta Depois pra lá me tocar Não adianta Fugir Vai ter que se misturar Ou se bater de frente Mera Já que é pra tombar Já que é pra tombar Yeah é pra tombar Tchau, tchau, tchau